Bom, eu estou aqui na Praça da Bandeira, no ponto de ônibus na Rua 18 do Forte, esperando o transporte coletivo. Chegou e eu vou voltar para casa agora. Vamos lá. Opa, mas esse não é o ônibus que eu costumo pegar? O que está acontecendo aqui? Me explica. Márcio, essa semana é só para as mulheres. E o que está acontecendo para elas de especial? Isso aqui é uma terapia que a empresa, apesar de proporcionar para as suas colaboradoras. Então, aqui dentro nós temos sessões de massagem, design de sobrancelha, manicures e é só para as mulheres. Volmir é um dos gêmeos da massagem, junto com seu irmão Valdemir Bonato. Essa dupla é responsável por transformar um ônibus articulado em uma unidade móvel que oferece saúde e beleza sobre rodas. Além do ônibus dos gêmeos, outro coletivo da Avisate também estava oferecendo uma série de atividades em homenagem à Semana da Mulher. E tudo isso com profissionais especializados. Então, a maca, durante o alongamento, está trabalhando uma massagem para relaxar a musculatura, que facilita o alongamento. Então, um alongamento com uma musiquinha para relaxar. E a pessoa já sai daqui tranquila para trabalhar. A Avisate, empresa responsável pelo transporte coletivo em Caxias do Sul, conta com 700 funcionárias, 42% de seu quadro de trabalhadores. E essa semana especial para elas foi muito bem aproveitada. Aproveitei para fazer minha unha, relaxar, tirar minha sobrancelha e descansar um pouquinho do dia estressante que a gente passa, né? Qual é o teu horário de trabalho? É, das 6h até as 10h e depois das 2h até as 5h30. Massagem, quiropraxia, manicure, pedicure, maquiagem e até design de sobrancelhas. E esse dia especial está sendo aproveitado por todas as mulheres da Avisate. Acabei de conversar com uma operadora de sistema e olha só, a Neila Andrade, que é a gerente de recursos humanos, também aproveitou esse dia especial e estava fazendo a sobrancelha. Nós temos que participar de um evento tão importante que é todo ele organizado para as mulheres, né? Nós temos essa prática de homenagear as mulheres pela passagem do Dia da Mulher desde o ano de 2007. Então nós organizamos uma semana voltada a ressaltar as questões de feminilidade da mulher, né? E por meio, então, de embelezamento, né? De algumas ações de embelezamento, algumas ações do programa de qualidade de vida que nós já temos regularmente na empresa. Entre eles nós temos, então, a Quick Massage, né? Nós temos alguns outros parceiros do programa e temos em especial a Quick Massage que é desenvolvida pela equipe, né? Da Unique Estética, que é possuir esse ônibus aqui que nós estamos nesse momento. É interessante, na Avisate, que as mulheres ocupam cargos de gerência, motoristas, operadoras de sistema, elas estão em todas as áreas da empresa. É verdade, né? Representam em todas as atividades, né? Nós temos a representação da mulher e as mulheres que ocupam as funções de motorista, praticamente todas elas, que isso chega liberando as 40 mulheres, foram formadas dentro da empresa, né? Elas foram treinadas e capacitadas dentro da Avisate para ocupar esta função. E nada melhor que uma sessão de embelezamento e uma massagem para enfrentar mais um dia de trabalho. Excelente, assim, maravilhosa. É ótima mesmo essa massagem. Tu costuma participar desse evento? Não é a primeira vez? Sim, não é a primeira vez. Eu costumo participar todos os anos. Então, me conta, foi um presente e tanto para a Semana da Mulher, para o Dia da Mulher? Com certeza. A gente se sente muito mais valorizada, né? Em saber que a empresa se preocupa com o bem-estar dos funcionários.